Olá pessoal, hoje vamos trazer a mensagem do seu anjo para você que é de Capricórnio. Julho vai ser um bom mês para os Capricornianos. Toma só cuidado com pessoas que roubam energia, certo pessoal? Vamos para o conselho dos anjos para os Capricornianos. Olha, pulou. Casa em ordem. Muito bem, essa carta aqui fala realmente da casa em ordem, né? Então eu vejo vocês colocando aí as coisas em ordem, o momento de colocar os pingos nos is. Isso vem muito a calhar com a primeira mensagem, né? Que fala de pessoas que não estão boas na vida de vocês, situações que não estão boas. É hora realmente de aproveitar a boa energia que está passando e colocar a casa em ordem. Tá certo, pessoal? Essa é uma mensagem coletiva, necessária então adaptar para o seu momento. E se você gostou da mensagem, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!